Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos aqui na rede Previdência. Se você ainda não nos acompanha diariamente, essa é a sua oportunidade e não perca. Ative então aí o sininho e você vai ser notificado diariamente de toda a nossa programação, ficando assim atualizado acerca de todas as informações do direito previdenciário. Hoje nós vamos tratar de um tema de extrema relevância sobre a aprovação do PL 4491 na Câmara, porém vamos tratar também de algumas modificações que foram feitas nesse texto. Esse PL é um PL de iniciativa do Senado, do senador Petecão. Vamos aprofundar então nesse tema de hoje, que trouxe duas grandes novidades. A primeira novidade é realmente a solução da questão do custeio das perícias médicas no âmbito da Justiça Federal e também da Justiça Estadual para as varas de acidentes de trabalho. Então nós temos a solução, eles apresentam agora nessa aprovação da Câmara uma solução, vamos chamar de definitiva, e além disso incluíram mais um tema que não estava no PL original, vindo do Senado, no PL 4491 não havia esse dispositivo sobre a questão da contribuição única, do que estava sendo chamado pela comunidade, vamos colocar assim, de milagre da contribuição única. Então vamos tratar desses dois temas então, das perícias médicas e da contribuição única. Vamos lá, vamos começar falando do que aconteceu com as perícias médicas. As perícias médicas elas eram custeadas pelo tribunal, o tribunal fazia o pagamento dessas perícias, mas isso não era um dispositivo permanente, era uma regra transitória. Em 2020 tramitou no Congresso, começando pela Câmara, o PL 3914. O PL 3914, ele praticamente acabava com a gratuidade judiciária, a gratuidade da Justiça para essas questões que envolvessem a necessidade de perícia médica técnica, tá? Perícia técnica médica. Então era um, era muito perigoso a aprovação desse PL. Foi então que diversas instituições, inclusive o IBDP, né? Atuei junto, representando o IBDP, na tentativa de barrar a aprovação desse PL, porque ela estaria excluindo uma enormidade de segurados que não poderiam custear com a realização das perícias médicas, né? Nos seus processos judiciais. Esse PL, inclusive, previa a obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa, uma série de absurdos. Mas, diante desse trabalho, a OAB também atuou muito diretamente no Congresso, nessa atuação que a gente chama de atuação parlamentar. E esse PL foi barrado no Senado Federal. Ele não foi aprovado no Senado Federal. O PL 3914. Porém, em setembro do ano passado, a previsão para o custeio das perícias acabou, findou-se. Não foi renovado. E nós ficamos com essa lacuna. Foi então que deu-se início, através de uma boa conversa, de um bom diálogo com o senador Petecão, que fez o PL, né? Que deu, então, nos deu guarida para que pudéssemos elaborar um PL 4491. Recebeu o número de 4491. Esse PL, originalmente, ele previa só a extensão da cobertura por mais de dois anos, ou seja, até 2024. Por mais de dois anos, a extensão do custeio da perícia técnica por parte do governo, né? Por parte dos tribunais. E ele justificava essa extensão, dizendo que era necessário uma discussão mais aprofundada para se criar, então, uma solução definitiva para essa questão das perícias médicas. Para que a gente também não ficasse nessa insegurança jurídica de, a cada dois anos, ter que estar correndo atrás, brigando, para que fosse estendido esse custeio da perícia médica pelos tribunais. Ok. Texto aprovado no Senado, no dia 9 de fevereiro, salvo engano. E o texto foi encaminhado para a Câmara. Na Câmara, esse texto, que foi aprovado ontem, na madrugada de ontem para hoje, sofreu algumas modificações. A primeira modificação que ele sofreu foi justamente nessa solução provisória, né? Ao invés de propor a simples extensão desse custeio da perícia médica, eles propuseram uma solução mais definitiva. Qual é essa proposta? Eles trouxeram partes do texto do PL 3914 para o PL 4491. Então, determinando o quê? A regra agora para as perícias médicas é que o derrotado irá custear a realização da perícia, né? Porém, a antecipação será feita pelo Instituto Réu. No caso do INSS, né? Claro, porque esse PL, ele é específico para as perícias médicas realizadas nos casos, nas ações em que o INSS é réu. Então, ele prevê que haverá o custeio por parte do derrotado, daquele que perder a ação. E o INSS deverá, então, realizar a antecipação dessa perícia, né? Do pagamento desses honorários periciais. Então, o INSS vai antecipar e você vai ter, então, a possibilidade de ir lá na frente. Caso não seja aprovada a hipossuficiência, o segurado terá que pagar com essas custas, como ocorre hoje, né? Como previsto no CPC. Inclusive, o texto do PL, ele traz justamente essa redação. Ele remete ao CPC a regra de custeio, né? Do processo, das chamadas custas processuais. Incluindo, então, a prova pericial dentro desse âmbito aí das custas processuais. Tá? É claro que, num primeiro momento, isso nos assusta. As pessoas estão aí, né, nas redes sociais um tanto quanto imporvorosa. Essa questão da perícia está passando um tanto quanto batido por conta da questão da contribuição única que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas, apenas para concluir e para que a gente possa fechar esse tema da perícia médica, como é que ficou, então, conformado? Se ficar provado que o cidadão pode custear com esse processo, não for detentor da justiça gratuita, ele irá, então, caso seja vencido, ou seja, caso não seja comprovada a sua incapacidade, ele irá custear com essa perícia. Sendo que haverá a antecipação desses sumorários periciais por parte do INSS. Isso é o que está no PL aprovado ontem e ele vai voltar para o Senado para novas discussões. Nós não acreditamos que haverá alterações. Acreditamos que será aprovado com essas alterações do Senado, ou da Câmara. Será aprovado no Senado e encaminhado para a sanção. Inclusive, alguns institutos já têm se manifestado no sentido de concordar com esse encaminhamento. porque a questão da perícia médica e dos inúmeros processos que estão já suspensos no Brasil inteiro, nos cinco tribunais, demandam essa necessidade de sanção dessa lei para que isso seja operacionalizado. Aqui, na seção judiciária da Bahia, os processos foram suspensos no final de fevereiro, por falta de verba, não há mais dinheiro para pagar essas perícias, e por conta disso os processos estão suspensos por três meses. Então, esperamos com certa ansiedade a aprovação desse PL para que os nossos processos de benefício por incapacidade, tanto sejam previdenciários ou sejam assistenciais, eles possam voltar a ter curso, voltar a ter andamento. É um PL realmente de extrema importância. O outro ponto que foi incluído e que não havia sido pautado no PL 4491 foi a proibição, podemos chamar assim, a exclusão da possibilidade da contribuição única. O que era essa questão da contribuição única? Era a possibilidade da pessoa que teve contribuições anteriores a 94, ou seja, ela tinha tempo de contribuição lá atrás, ela já tinha carência lá atrás, verter uma ou duas ou poucas contribuições e com isso elevar a sua média contributiva e ter uma aposentadoria melhor. Isso foi vinculado, de certa forma, até irresponsável em todas as mídias, em todas as redes sociais, vendido como o milagre da contribuição única. Isso foi apontado no relatório da Câmara de que houve uma certa mercância em relação a essa questão da contribuição única e que isso desequilibraria o equilíbrio financeiro atuarial do sistema do Regime Geral de Previdência Social. Então, criou-se uma regra que é um misto da regra de transição da Lei 9876 de 99 e da contribuição única. Estabelecendo-se, então, um divisor mínimo. Este divisor mínimo é de 60% da carência para a aposentadoria. A carência é de 180 meses, então você tem 60% de 180, 108 contribuições. Então, serão necessárias, com o mínimo divisor, 108 contribuições, não sendo mais possível a aposentadoria pela média de uma única contribuição. Já que, depois da Emenda Constitucional de 2019, você sepultou a ideia da revisão da vida toda para que se aposentasse dali para frente, dizendo que a média contributiva seria de 94 em diante. Mas, para efeito de tempo de contribuição, continuava-se considerando o tempo prestado, o trabalho realizado para efeito de contagem de tempo de contribuição, mas não entrava para cálculo da média. Então, contribuição única praticamente sepultada. A possibilidade de reversão disso no Senado, nesse retorno do PL ao Senado, por conta dessas alterações, é muito pequena. Nós não estamos contando com essa possibilidade. Devendo, provavelmente, então, ser aprovado o PL na forma em que retorna agora para o Senado. Fiquem ligados, não esqueçam de ativar aqui o sininho, porque qualquer novidade, nós lhes manteremos informados. Até a próxima!